Em homenagem a essa ocasião só se achou Eu gostaria de dizer algumas palavras Nós somos filhos da América Que amamos nosso jeito de viver Gostamos de ensinar a rezar e atirar Que mal que isso vai fazer Nós somos filhos da América E o nosso leva é o verbo ter Bebemos sem parar então postando e sem pensar Que mal que isso vai fazer Os nossos filhos nunca estão errados E tudo que eles fazem é melhor Nós damos alimentos congelados E quando eles vão deitar a gente vai se medicar Que mal que nada a ver Todos vão saber quem é o pai que entender Chega lá no maquê para ganhar As segras são feitas pra se quebrar O valor que eu tenho de fruto real Prefiro o mundo e ela ele que é bem mais legal E vai e siga a América que eu vou atacar Siga a hashtag Marquês, Marcos, Marcos Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Yeah! Nossa América E o limão já vai nos receber Estamos prontos para entrar A TV vai liberar E isso vai Mas é Já deu